A lei do destrato ainda tramita no Congresso Nacional, mas segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IBDEC, ela tem pontos polêmicos que prejudicam o comprador. Como por exemplo, deixar para a construtora 50% do valor pago pelo imóvel, no caso de desistência da compra. Isso prejudica muito o consumidor que muitas vezes está comprando e dando toda a sua economia ali. E muitas vezes, por falta de conhecimento, quando ele quer então realizar o destrato, que ele vai descobrir que está sendo prejudicado ainda mais. No caso de imóveis com valor até 235 mil reais, a empresa ficaria com até 20% da quantia paga e o total não poderia passar de 5% do valor do imóvel. No destrato de imóveis comerciais, a empresa poderia ficar com o equivalente a 12% do valor do imóvel. Os valores gastos com a corretagem permanecem retidos. Só no IBDEC, cerca de 30 pessoas por mês procuram ajuda para desfazer contratos de financiamento imobiliário. Na maioria das vezes, o consumidor pede o cancelamento da compra por causa de atraso na entrega do imóvel. Outros problemas comuns são falhas na estrutura da obra e até dificuldades no financiamento. O banco analisa se aquela pessoa tem capacidade de pagamento. E muitas vezes, na hora da venda, não se analisa se realmente esse consumidor tem capacidade. E quando ele está comprando na planta, quando ele vai financiar, ele descobre que não tem esse poder aquisitivo de financiar tantos por cento. Jairo comprou um apartamento financiado em março deste ano. O valor total é de 235 mil reais. O bancário já pagou 35 mil e pensa em desfazer o negócio. Primeiro, para a instabilidade financeira, você faz um compromisso a longo prazo, ou às vezes você quer comprar um outro imóvel. Mas ainda não optou pelo destrato porque pode ficar no prejuízo. Esse percentual muito alto que eles cobram do destrato é que deixa a gente sempre com o pé atrás na dúvida. O IBDEC aconselha o compradora sempre pesquisar o histórico da construtora, para saber se já houve casos de atrasos e problemas na entrega da casa ou apartamento. Lembrando que existe uma lei estadual aqui no estado de Goiás, que obriga as construtoras a colocar para o consumidor quantos empreendimentos ele já fez e quais obras ele já atrasou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.